Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Com Jesus, nós somos tudo e podemos tudo. Que bom estar conversando com você através da rádio e recebo agora o abraço do Padre Alessandro e a minha bênção. O trigo cresceu, deu fruto, mas deu também o joio. E os trabalhadores perguntaram ao seu patrão, Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele responde, foi o inimigo que semeou o joio. E os empregados da parábola perguntaram ao patrão, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, responde o patrão. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Qual é o seu papel hoje neste campo da vida, meu irmão? O que você semeia para colher depois? Seja você também prudente. Aproveite para mudar o que está dentro do seu coração, deixando-os completamente novo. Lembre-se, se estamos aqui é porque Deus nos ama e quer fazer em nossa vida uma grande diferença. Ele nos criou para sermos felizes, deixando de lado tudo o que atrapalha a nossa vida. Tudo o que nos causa angústia, tristeza, depressão, que te deixa extremamente decepcionado, amargurado. Para você viver a sua vida com Jesus, para que você possa aprender mais uma vez que se o homem decepciona Jesus Cristo jamais, reflita se você tem sido o joio ou o trigo na vida de seus familiares e vizinhos. Olha, o Deus em que eu acredito é aquele que pode transformar, por pior dos males, no maior de todos os bens. Procure hoje semear o bem acima de qualquer situação. Os humilhados serão exaltados. Vamos nos unir neste momento em oração pela paz na nossa família, na nossa casa. E reze com o Padre Alessandro. Deus de bondade, Derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta casa hoje. Santificai os seus moradores com o dom da vossa graça. Senhor, que nenhuma família termine por falta de amor. Que marido e mulher não se traiam e nem traiam seus filhos. Que eles tenham força de amar sem medida. Que eles amem seus filhos e sejam amados por eles. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça hoje e sempre sobre as suas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos ou Padre Sertanejo. A Bíblia 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 A